E aí pessoal, beleza? Novo Limited UGC gratuito com 50 mil cópias Esse item galera você ganha nesse mapa, o link tá na descrição Mas pra você conseguir entrar no mapa pessoal, primeiro você precisa deixar o follow na conta do criador Então vocês vão vir aqui ó, vai deixar follow, eu já deixei follow Depois você precisa entrar no grupo, que é esse daqui, o link tá na descrição Depois que você fazer esses dois passos galera, você vai poder vir aqui, clicar e você vai conseguir entrar no mapa E assim vai aparecer pra você comprar automaticamente, você clica né galera e compra o item É só isso que vocês precisam fazer pessoal, fazendo isso né galera, deixando follow na conta do criador E entrando no grupo que eu mostrei, você vai entrar no mapa, vai comprar o item e vai ganhar esse item aqui tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, vou ficando por aqui